Música A possibilidade de fechamento da área materno-infantil do Hospital São Lucas da PUC, informação divulgada na última semana, segue mobilizando estudantes e médicos da instituição. Na última sexta-feira, eles realizaram um protesto em frente à reitoria da universidade, manifestação repetida no domingo no Parque da Redenção. Por mês, são realizados 200 partos no setor. 80% dos atendimentos são pelo Sistema Único de Saúde. Conforme a direção do São Lucas, há um estudo que deve ser concluído em 60 dias sobre a situação do hospital e ainda não é certo o encerramento da unidade materno-infantil. O estudo começou por um problema financeiro, uma questão financeira, uma dívida. O hospital hoje tem uma dívida de 280 milhões de reais. E esse ano, caso não se tome nenhuma ação mais forte, vai fechar com prejuízo de 75 milhões de reais. E isso inviabiliza a instituição a muito curto prazo, se a gente não resolver esse problema. E dentro desse estudo aí é que se pensou no reposicionamento do hospital para atender as necessidades da nossa comunidade. Aqui a gente tem um serviço de referência em várias especialidades, tanto UTI pediátrica, quanto UTI neo, ambulatórios, cirurgias. A gente tem um programa de cirurgia da epilepsia que é mundialmente reconhecido. Nós temos pacientes que vêm de outros países para fazer esse tratamento aqui, que oferece cura. E tudo isso vai ser perdido. Tudo isso a população vai perder, porque não tem como realocar em outras localidades o que a gente tem aqui. O nosso compromisso é, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, que tem sido uma grande parceira, manter o atendimento à população, à nossa população, à nossa sociedade, e também manter a qualidade do ensino, que é uma premissa básica da Universidade da PUC. E a PUC certamente não vai deixar que a qualidade do ensino caia. Vai lutar e vai se esforçar ao máximo para que essa qualidade seja mantida. Os serviços não foram chamados para pensar soluções juntos. No momento, depois que foi levantado, que a gente brinca que o caos está instalado, foram feitas contrapropostas que não tinham sido solicitadas antes e que a gente está aguardando. A gente espera que realmente a reitoria e a direção do hospital avaliem com carinho o que está sendo proposto. E que, de preferência, na verdade, isso se torna uma discussão, isso se torna uma conversa de como resolver o problema e aonde. O Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, se posicionou contra o fechamento do setor materno-infantil do São Lucas e lançou uma campanha pela manutenção do serviço. Na sexta-feira, o sindicato promoverá um encontro com diferentes entidades médicas para debater o tema. O Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul aumentou 2% no ano passado. A informação foi divulgada hoje pelo Departamento de Economia e Estatística do Estado, o DE. O PIB gaúcho teve desempenho superior à média nacional, que chegou a 1,1%. Os setores industrial e de serviços registraram elevação em torno de 1,5%, mas a agropecuária, com crescimento de 6,2%, teve o maior peso nos resultados. Segundo o DE, o quarto trimestre de 2019 contrariou a tendência, com retração de 0,3%, mas os períodos anteriores compensaram a queda. As tarifas de pedágio das rodovias administradas pela CCR Via Sul vão ter o primeiro reajuste, desde que o contrato entrou em vigor no início do ano passado. O aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e começa a valer a partir da meia-noite de sábado. O percentual é de 4,31%, passando o valor em praças como o de Gravataí, na Freeway, para R$ 4,60, no caso dos carros de passeio, e ficando entre R$ 9,20, e R$ 27,60 para caminhões, dependendo da quantidade de eixos. Já em Santo Antônio da Patrulha, os automóveis pagarão R$ 9,20, e os caminhões entre R$ 18,50 e R$ 55,20. A quarta-feira será de forte calor no Rio Grande do Sul. O dia tem sol e nuvens em todas as áreas, com maior presença da nebulosidade no leste. O aquecimento será mais forte nas regiões oeste e noroeste do estado, que devem ter marcas próximas dos 40 graus no período da tarde. Em Porto Alegre, terá mais uma jornada de sol e calor. Os termômetros marcam entre 21 e 32 graus. Em Dom Pedrito, na Campanha, a mínima foi de 19 e a máxima chega aos 34 graus. Em Erechim, no norte, a temperatura varia entre 17 e 31 graus. Se alguém perguntar de onde você vem, pode ser que você pense em uma cidade, ou então em um país, talvez uma comunidade ou uma casa. Essa pergunta levou Marisa Carpes para espaços de sua memória e trouxe à tona afetos. O barulho da máquina de costura, as brincadeiras de guria, o jardim, a mãe. Na exposição Digo de Onde Venho, a artista divide conosco essas lembranças em forma de imagens poéticas. As pessoas olham com esse olhar intimista, com esse amor, lembram a infância, a mãe, a avó, as coisas que fizeram elas felizes no passado. A máquina de costura que foi da minha mãe foi dela e foi de uma tia-avó, ela tem mais de 100 anos. O manequim foi feito no Rio de Janeiro, quando nós morávamos lá, feito no corpo dela. Eu restarei para a exposição. O relógio, que bate a 15 minutos, foi parte da minha infância, ao menos dos 8 anos em diante, eu lembro desse relógio. Então, se eu paro no meio daquelas duas salas e fecho os olhos, que nem a menininha do banner, que eu adoro aquele trabalho, eu escuto os dois barulhos e realmente eu entro no fundo da minha memória, nas águas mais profundas, pelos sons. Então, trazer para a exposição o meu mundo. E o mais interessante é que eu vejo que esse mundo entra no mundo dos outros, sem um rebatimento. Eu acho que, de certa forma, é universal. O fluxo das correntes de memórias não param na infância, e seu acúmulo pode ser tão doce quanto doloroso. Personagens e objetos levantados pela artista nos conduzem pelo clima denso, que é intensificado pelas cores e pelos materiais utilizados. Buscando a origem, temos a oportunidade de acessar instantes guardados há anos, como a instalação de cacos de vidro de taças de cristal, que se somaram a outras colecionadas pela artista ao longo de duas décadas. A mesa dos quebrados, que é uma favorita minha aqui, tem 20 anos de cuidado, de cuidar os cristais quebrados. E ela começou de uma forma interessante, que foi um pássaro que entrou na minha cristaleira e quebrou, numa sentada, 53 taças de cristal. E eram as taças do meu casamento que tinham acabado. Então, aquilo foi muito forte para mim. O que eu fiz, eu guardei, sempre com a intenção de usá-los. Eu fui acumulando uma taça da minha mãe, uma taça que eu quebrei fora do país. Alguém disse, mas estou com essa taça tão linda, quebrada, pode, eu quero. E assim eu pensei na instalação. E eu acho que foi a forma mais adequada de mostrar esses 20 anos de cristais quebrados. As pessoas olham, eu mesma olho e digo, oi, tem esse peso assim. A exposição Digo de Onde Venho, de Marisa Carpes, com curadoria de Paula Ramos, segue no Museu de Arte do Rio Grande do Sul até 15 de março, de terça a domingo. A entrada é franca. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho